O que é isso? 3-0 Arena é o palco do jogo aqui em Sinsheim, na Alemanha. Vamos nessa! Aqui quem fala é Gustavo Villani. É sempre um prazer estar contigo e com ele, o meu parceiro, Caio Ribeiro. Transmissão ao vivo da Bundesliga. Já já vamos acompanhar e comentar dudas as jogadas. Para mandar para o gol. Atenção, rebote. Vem batida de escanteio. E o Hoffenheim está pronto para o jogo. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. A gente escala para você o Bayer Leverkusen. No gol, Radek. Jonathan está jogando com o Tapsobar no meio da defesa. E o time fecha a escalação com três jogadores no ataque. Bola longa. Segunda trave. Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Está aí no replay. Foi uma pintura mesmo. Arriscou e foi muito feliz. Eu confirmo! Placar 1 a 0! Cadê Rabeck? Pegue Rorst. Dá a dividida. Limpa na bola. Liso! Escapa da marcação. Manda o perigo para longe. Leu bem. Se posicionou e cortou a bola. Cadê Rabeck? Toque para o Weghorst. Agora, para deixar tudo igual! Gol! Correram atrás e deixam tudo igual no placar. Não dava para perder esse gol. Olha o replay. Chegou de cara para o gol. E teve frieza para bater colocado. Um a um no placar. Jogo aberto! Vai avançando bem. Livre! Pode descer para o ataque. Defendeu! Que molezinha! Cara a cara! A batida veio fraca. Recuou de graça. Tramarite. Ótimo desarme. Interrompe o ataque. E a marcação ficou! Bateu! Olha o gol! Vai bem o goleiro. Defende! O goleiro brilhou demais, Villani. Sensacional! Agora, a marcação não pode cochilar. E o ataque tem que buscar esse gol da vitória. Brooks recebe. Ele desce para o ataque na moral. Cruza! Lá no biolo. Olha só! Rolaço! Sensacional! Que batida! Meia altura de vôleio! Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E a conclusão acabou saindo de bate pronto. Logo depois que a bola quicou. Pegou bem demais. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Está de parabéns, garotão. Cortou o passe. Conduz bem já no campo inimigo. Defende! Não deixa passar! Na busca do empate, escanteio para o Bayer Leverkusen. Escanteio cobrado. Atenção! Bate para longe. Tira o perigo. Foi nas mãos do goleiro. Passe ruim. Direto na zaga. Na bola. Bola limpo. Desarma. Kaderabek. Vai direto para o gol! André. Subiu a placa. Mais um minutinho de jogo. Acabou! Final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. O Caio, ele está fazendo uma partida para esquecer até aqui. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola. Vilani, não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Rola a bola aqui. 3-0 Arena. Começa o segundo tempo. Hoffman. Aí a chapa esquenta. Pega o goleiro. Peskov. Kramaric. E a bola muda de lado. Peskov. Aparece bem no corte. Acerta a arbitragem. Falta. Hoffman. Que lance! Olha o empate! Gol! Para empatar o jogo! Muda tudo! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. Quanto equilíbrio! Tudo igual novamente! Weghorst. Passou de passagem! Nananina não desta vez! Pega o goleiro! Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Saiu o escanteio. Afasta a bola! Faz a defesa! Faz a defesa! Tem sobra! Ah não! Perdeu a chance! A torcida querendo o chute! Defendeu o goleiro! A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Bateu! Vem o escanteio na área. Gol! Que espetáculo de jogo! Eles voltam à frente no placar! Olha aí o replay. Corner bem batido lá pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. Reinicia o jogo Leverkusen. Agora, atrás no placar. Desarma, mata o ataque. Desarma, mata o ataque. Grilic. A bola muda de lado. Olha a chance! Pode sair rápido no contra-ataque. Foi bem! O goleiro não pagou pra ver. Escov. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Quero ver! Pra empatar! Gol! Pra empatar o jogo! Pra voltar pra partida. Pra buscar a virada. Chamou a responsabilidade. Deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. Tudo igual novamente. Jogo para ele. Apertado frenético. Bebu. Vai em direção ao gol. É pra passar a frente. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu pra cima do adversário. Sobe a placa. Tem substituição. Não. Levanta pra área. Gol! Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. A tarde, mano. Quero ver! Bate pro gol! Defendeu meu goleiro. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Movimentação na beira do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Ligado. Corta o passe. E o time vai pro ataque. Pra arriscar. Pra fazer. Parou, parou. Gol anulado por impedimento, Caioba. E se lamenta muito porque já tava saindo pra comemorar. Tava um pouquinho à frente, sim. Chega pra cortar o passe. Olha a batida. Erra o gol. Foi mal na finalização. Desperdiça a chance. Pode partir. Tá com espaço. Radek fecha o gol. Faltam cinco minutos pro apito final. Eles vão segurando o placar. Nas costas. Pra correr. Era boa a chance. Que bola desarmada. Finalzinho de jogo. Querem demais esse gol. Gol. De quem acredita até o último instante. Tudo igual. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E no mano a mano não ia desperdiçar essa chance, né? Bateu firme. Com força. E depois foi só correr pro abraço. Que beleza de jogo. Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. O árbitro indica três minutos. Que bola enfiada. Gol. Da vitória. No finalzinho. Falta pouco. Difícil esperar uma reação agora. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E olha que a marcação tava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Não perca a conta. Cinco a quatro. Cadirá, Bec. Pegou neles. Encerrado o jogo. O Bair Leverkusen comemora. O placar apertado com um gol de diferença mostra que foi jogo duro, brigado. E isso só valoriza ainda mais os três pontos conquistados. Que jogo. Que atuação dele, Caio. Ele fez uma grande partida, Vilani. Foi decisivo. E ajudou demais o time a vencer com os dois gols que marcou. A expectativa sobre ele sempre é muito alta. E hoje ele não decepcionou. E hoje ele não decepcionou.